Paz do Senhor Jesus, crianças, famílias, sejam bem-vindos a mais um culto infantil online aqui do setor 5 de Osasco. Tia, de novo culto infantil online? Sim, crianças, né? Nós já estávamos nos encontrando presencialmente, mas você deve ter escutado aí a mamãe, papai, né? Falando que agora a gente tem que evitar se juntar, evitar aglomeração, sim, por causa da pandemia, né? Do Covid. Então, a gente tem que continuar, crianças, orando a Deus, porque o nosso Deus é poderoso, pra que logo, ó, o Covid vai embora. Então, a tia conta com vocês orando, amém? Enquanto isso, a gente voltamos com o culto infantil todos os sábados, às 16 horas. Então, você pode assistir o culto infantil e adorar a Deus conosco, crianças. Amém? E nós temos uma programação toda especial. Adorar a Deus. O que é adorar a Deus, crianças? Sabe o que é adorar a Deus? É nós fazermos a vontade de Deus. É nós glorificarmos a Deus. Quando nós oramos, crianças, nós podemos elogiar a Deus. Elogiar como? Dizendo assim, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano, Deus é maravilhoso, glórias a Deus. Isso é você estar adorando a Deus. Nós podemos adorar a Deus também cantando com o voz a Ele. E sabe, crianças, nós adoramos a Deus quando nós também obedecemos a sua palavra. Sim, porque a palavra de Deus é verdadeira. Então, quando você obedece a palavra de Deus, você está adorando a Deus também. Então, agora você sabe o que é adorar. Então, no culto infantil online, nós podemos adorar a Deus juntos. Lá em João, crianças, 4 e 23, fala assim, Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Sabe o que quer dizer isso, crianças? Que a gente tem que adorar a Deus de todo o nosso coração e com alegria. Sim. Agora, vou falar a programação para vocês. Olha que especial, crianças. Quem vai louvar a Deus vai ser a Gabi, aqui da sede. Também, sabe quem vai participar? A Darla, a fantoche Darla, com curiosidades bíblicas. Também o Davi, lá do Jardim Canaã. Ele vai fazer a leitura da palavra. E sabe quem vai trazer a ministração, a palavra de Deus? A tia Dark. Ela é lá do Jardim Canaã. Uma bênção, vai trazer hoje a palavra de Deus. E sabe quem vai encerrar? A tia Alexandra. Sim, a tia Alexandra, que é uma das nossas coordenadoras aqui da sede. Amém, então? Estamos com uma programação toda especial, feita com carinho, feita com oração, para vocês, crianças, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Então, pega lá a sua Bíblia, amém? Para nós iniciarmos o nosso culto infantil. Tenha um coração alegre para adorarmos ao nosso Deus. Amém? Feliz adorando ao nosso Deus. E vamos iniciar orando, falando com o nosso Deus. E não esqueça de elogiar bastante o nosso Deus. Amém? Então, feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer, Senhor. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és fiel, Tu és aquele que cura, Tu és aquele, Senhor, que nos dá alegria, Tu és aquele que nos dá paz, meu Pai. A Ti, Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada, Senhor, a um Deus todo poderoso e a um Deus verdadeiro. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti neste momento e pedimos a Ti, orando, Senhor, e clamando pelas pessoas que estão nos hospitais, Senhor, que estão enfermos, doente, com Covid, Senhor, ou estão com uma outra enfermidade, o Senhor sabe e conhece. Tu és um Deus que pode curar, Senhor. Se há, Senhor, algum parente, algum familiar de alguma criança, Senhor, que nos está nos assistindo agora, Senhor, que está nessa situação, Senhor, nos hospitais. Nós cremos, Senhor, nas Tuas mãos poderosas, Senhor. Nós cremos que Tu pode, Senhor, curar, Senhor, dar vitória, Senhor, porque Tu és um Deus poderoso, conforme, Senhor Jesus, a Tua vontade. Pai amado, Deus poderoso, Senhor, tira, Senhor, toda a tristeza, Senhor, das nossas crianças, se há alguma criança triste, Senhor, que ela possa, Senhor, se alegrar e sentir a Tua paz. Visita as famílias, Senhor, meu Pai. Tu sabes a necessidade de cada um, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos conceda um culto abençoado, Senhor, e venha ousar, Senhor, a cada um, Senhor, que irá louvar, lê a palavra, que irá ministrar, Senhor. Receba, Senhor, o nosso culto de adoração. Fale conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Glórias a Deus. Então, vamos iniciar com o louvor. É com você, Gabi. Tchau, crianças. Oi, pessoal. Hoje eu vou cantar um hino que eu gosto muito. Música Eis-me aqui, tantas friquezas, diante da Tua grandeza, porque se vê o coração sente, o corpo responde minha alma na mente. Sou uma agora, esse coração, veja o Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se chegar e fazer morada, e fazer morada. O meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas friquezas, diante da Tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde minha alma na mente. Solta agora, esse coração, veja o Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional, Espírito Santo pode se chegar e fazer morada. Faça morada em mim, faça morada em mim. Faça morada em mim, faça morada em mim. É em mim. Música Olá, crianças, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Darla e estou muito feliz de ver você aqui hoje no nosso culto infantil. Que bom que você veio participar. Estava com saudades. Hoje vamos fazer uma atividade que retrata o amor de Deus. Para a atividade, vamos precisar de duas folhas, pode ser de sulfite ou de caderno, tesoura, lápis e um pote. Antes de começar a nossa atividade, vamos ler um versículo. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Achou? 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8. Diz assim... Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não o conhece, pois Deus é amor. Ai, que palavra mais bonita. Você percebeu alguma coisa ao lermos esse versículo? Duas palavras se destacam nesta palavra. É Deus e amor. Quando demonstramos o amor pelos outros, como está escrito nesta passagem na Bíblia que nos aconselha, estamos espalhando o amor de Deus. Você está espalhando o amor de Deus aí na sua casa, com seus pais, amigos. Na escola a gente não está indo porque está na pandemia, né? Mas aí na sua casa, você anda espalhando o amor de Deus? Então, para atividade, faça um coração bem grande em uma das folhas. Na outra folha, corte pedacinhos de papel que dê para você escrever alguma coisa dentro, tá? E punha todos esses papeizinhos dentro do pote. Toda vez que você fizer algo que demonstre o amor de Deus com alguém, você escreva num papelzinho e cola dentro do coração. Ao lado do coração, escreva esse versículo que lemos hoje, que está escrito em 1 João 4, versículos 7 e 8. Escreva esse versículo do lado do seu coração. Veja quanto tempo você leva para preencher os corações com ações de amor. Demonstre o amor de Deus em todo o tempo, tá bom? Um beijo e até o próximo culto infantil. Tchau! Pai do Senhor, crianças, meu nome é Davi. E eu vim trazer aqui uma palavra para os nossos corações, para a nossa meditação. Vou olhar aqui no capítulo 103, Salmo 119. Peraí. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca. Então, foi isso, crianças. Espero que vocês tenham entendido. E talvez no futuro, até a próxima leitura. A paz do Senhor, turminha. A paz do Senhor, crianças. Eu sou a Tia Dark, do Jardim Canaã. E eu estou aqui, participando desse culto maravilhoso com vocês, para conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. E o versículo que nós vamos falar hoje, é o versículo que o Davi já leu, que está lá em Salmos, o capítulo 119, e o versículo 3, que fala assim, Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel, a minha boca. E olhem só o que eu trouxe para vocês verem. Sabem o que é isso? É o mel! O mel, quem aí já comeu mel? Sabe, quando criança, a minha mãe sempre me dava. E eu amava, porque ele é muito docinho, né? É muito gostoso. Quando a gente come mel, as sensações que a gente sente são muito boas, né? É a sensação de, hum, que delícia, que docinho é esse mel. É uma sensação de, hum, que alegria para ir comendo esse mel. É o sentimento de prazer, não é? É muito bom. Fora que além de ser gostoso, além de ser docinho, o mel também serve como um remédio. Sim, como um remédio. Ele ajuda a melhorar a tosse, né? Quando a gente está com aquela tosse seca, o mel ajuda, ajuda com o resfriado, a melhorar o resfriado, né? E aí a palavra de Deus é comparada ao mel. Por que será? Porque além de docinha, além dessa palavra, quando nós lemos a palavra de Deus, só nos vem sentimentos bons, pensamentos bons. Não é quando a gente assiste um desenho feio, que ao invés de você sentir, de vir sentimentos bons, vem sentimentos que não são muito legais, né? Dependendo do desenho. E a palavra de Deus não. Ela só traz sentimentos bons como o mel, né? Só traz vontade de fazer coisas boas. E aí, como o mel, que eu disse que serve como remédio, ela serve como remédio pra curar, pra assarar a nossa alma de sentimentos que também não são muito bons, como o sentimento de mágoa, de raiva, de rancor, né? Esses sentimentos ruins. E aí, a palavra de Deus nos ajuda a assarar, a tirar esses sentimentos ruins. E aí, quando nós vemos a palavra do Senhor, então quais são as coisas boas que nós sentimos? O que é que vem no nosso coração? Vem o amor, que é o que Jesus fez por nós. Quando nós lemos, né? Ali, tudo que Jesus fez por nós. Deus enviou o seu único filho pra morrer por nós. Mesmo a gente não merecendo, ainda assim, o amor dele nos alcançou. E glória a Deus por isso, né? Vem também a vontade de obedecer a palavra de Deus. Obedecer tudo aquilo que Ele nos orienta a fazer na palavra dEle. E vem também a vontade de morar com Ele no céu. Porque depois que Jesus ressuscitou e foi aos céus, antes de Ele disse, vou preparar lugar, vou preparar-vos lugar. Que maravilha, né? A palavra de Deus é maravilhosa, só nos traz sentimentos bons, só nos aproxima mais de Deus, né? Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Agora, quando nós lemos a palavra dEle, Ele fala conosco, fala ao nosso coração. Que maravilha, né? Que coisa linda. Então, que nós venhamos tirar um pouco mais de tempo pra palavra do Senhor. E hoje em dia tem Bíblias tão diferentes, né? Com bastantes desenhos, Bíblias bem coloridas pra todas as idades, não é? Então, não temos mais desculpa pra não tirar um tempinho pra palavra do Senhor. Tá bom? Então, foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração pra compartilhar com vocês. E eu quero finalizar orando, fazendo uma pequena oração com vocês. E aí, eu vou pedir pra você aí na sua casa fechar os seus olhinhos, colocar a sua mãozinha no seu coração, e dizer assim pro Senhor, Jesus, a partir de hoje, eu quero dedicar mais tempo à Tua palavra. Eu quero, Jesus querido, provar desse mel que é a Tua palavra, que é tão doce como o mel. E que vem, Jesus, pra assarar todas as feridas no meu coração. Jesus querido, Jesus querido, que a partir de hoje, eu venha, papai, caminhar com essa bússola que é a Tua palavra e que vai me ensinar a chegar até o céu. Amém? Amém? Deus abençoe vocês e que essa palavra fique no coraçãozinho de cada um de vocês. Amém? Pai do Senhor, Pai do Senhor, Crianças, Pai do Senhor, Família, mais uma vez, estamos de volta para o Culto e Pantil Online. Obrigada, Tia Dark, que ministração linda. Como você é fofa, ministrando, Tia Dark? Que bem, essa Tua palavra. Sua palavra tocou no meu coração e eu tenho certeza que também tocou no coração de muitas crianças e famílias, né? Crianças, olha o que eu trouxe aqui comigo, né? Sempre eu tenho ela aqui comigo para fazer surpresas para vocês, crianças. O que vocês acham que tem aqui? Olha só, crianças, eu vou abrir essa caixa, tá? E vocês vão ver o que eu trouxe aqui dentro dessa caixa. Primeiro, o que eu posso dizer para vocês, crianças? Sempre, Deus nos dá um presente e Deus deixou vários presentes lindos para a nossa vida e um dos presentes importantes, além de Deus ter mandado Jesus, Seu Filho, para nos trazer a salvação, deixou o Espírito Santo, nosso Consolador, Deus também deixou para nós uma coisa muito importante e que guia a nossa vida. Sabe o que é, crianças? Olha só, eu tenho aqui a Bíblia Sagrada, a Bíblia que contém a Palavra de Deus e é uma bênção fazemos leitura, não é? Da Palavra de Deus, da Bíblia, e eu quero... E aí, crianças, vocês têm a Bíblia de vocês em casa? Vocês fazem a leitura da Bíblia Sagrada em casa? É uma bênção, não é verdade? e hoje nós tivemos também o pequeno Davi, ali do Jé de Canaã, fazendo a leitura, ali em Salmos 119, 103, que diz sobre que a Palavra de Deus é mais doce do que o mel, né? E nós devemos recrutir sobre isso, que a Palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos acalma, ela nos orienta, e lenta, então, ela foi comparada que a Palavra de Deus é doce, que a Bíblia nos traz palavras doces para confortar o nosso coração, né? Para tirarmos momentos de tristeza, momentos de amargura, tudo isso, você lendo a Palavra de Deus e só vai embora, tá bom, crianças? Pois é, crianças, nós estamos fazendo mais um Culto Infantil Online, lá no início, na abertura do nosso culto, a Tia Lília explicou, nós tínhamos retornado na nossa igreja, né? Seguimos todo o protocolo, fizemos tudo direitinho, mas, obedecendo as ordens do governo, do nosso ministério, agora é o momento de novamente ficarmos em casa, né? Estamos unidos em oração, em um propósito, só que é o nosso Deus, e que clamarmos, e se clamarmos a Deus, o Senhor vai nos purificar e nos empadir, deixar passar essa fase difícil e vamos passar bem, e que vocês estejam bem aí na casa de vocês, tá? Então, por enquanto, enquanto não voltamos para o nosso Culto Infantil, na igreja, vamos estar oferecendo o Culto Infantil Online para vocês, aos sábados, às 16 horas, tá bom? Então, sempre nos acompanhe. esse culto foi maravilhoso, tivemos a participação da nossa tia Lília, nossa primeira coordenadora, né? Fiz uma abertura, um cenário lindíssimo, tia Lília, parabéns, tia Lília! E depois da tia Lília, nós tivemos a Gabriela, ali da nossa sede, louvando e, ó, tocando, né? E tocou muito bem, parabéns, Gabi, você tá, ó, excelente! Também tivemos aqui curiosidades bíblicas com a nossa fantoche, a Darla, né? Que é a nossa nova amiguinha, integrante do nosso, da nossa equipe de tias, a Darla, né? Trouxe uma curiosidade bíblica aí para vocês, crianças. Depois nós tivemos o Davi, da Congregação do Jardim, cada ano, fazendo a leitura da Palavra de Deus. E logo em seguida, quero agradecer imensamente a você, tia Daki, que tem nos ajudado no nosso ministério aqui no setor de Osasco e trouxe uma palavra muito, muito linda para o nosso coração e soube passar para nós a importância, né? Do mel. E como a Bíblia, ela é comparada a esse condimento que é o mel, que ele é doce, ele purifica, ele limpa, ele cura. Então a Bíblia traz isso, traz a cura para a sua alma. A cura para a sua dor. Amém, crianças? Então, crianças, a tia, a tia Daki já fez uma oração, né? E o intuito do nosso culto infantil é sempre o quê? Levar Jesus para vocês e aqueles que ainda não têm Jesus no coração que possam receber a salvação aceitando a Jesus. E agora nós vamos orar para que possamos terminar o nosso culto infantil online, e eu quero dizer que o nosso próximo culto infantil nós vamos falar sobre a Páscoa. Só que assim, a verdadeira Páscoa que é através do nosso Jesus Cristo que morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou. Ressuscitou para um dia você morar com Jesus lá no céu. E vamos falar muito sobre a ovelhinha que é comparada na Bíblia com Jesus que era manso, suave. Amém? Então, não esqueça, crianças, de participar do nosso próximo culto infantil online que vai ser no próximo sábado às 16 horas. Amém? Vamos orar? Como é que a gente ora, crianças? A gente ora pulando? Não! A gente ora, crianças, correndo, a gente ora pulando corda. Como que a gente ora? A gente ora em reverência ao nosso Deus, fechando os nossos olhos e nos conectando ao céu. E vamos falar com Jesus nesse momento agradecendo a Deus por esse programa mais uma vez ter acontecido aqui na rede social da nossa igreja. Vamos orar, crianças? fecha os olhinhos aí de vocês, aí na casa de vocês. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela nossa vida, Jesus. Obrigada, Deus, por termos dado, Senhor, o fôlego de vida, Senhor, por termos dado esse dia tão maravilhoso, Senhor, que estamos aqui passando na Tua presença, meu Deus. Continua, Jesus, abençoar, ó Deus, cada família que tem assistido, que tem acompanhado, Senhor, e que tem suplicado, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, curar nossa terra, o nosso planeta, Senhor, e que toda essa fase difícil, Senhor, possa, Senhor, logo, Senhor, ir embora, Senhor, para que a gente possa, Jesus, voltar, Senhor, a nossa vida normal, Senhor, possamos estar na igreja, cultuando e adorando a Deus, junto com os nossos irmãos, Senhor, com os nossos amigos, ó Pai. louvamos a Ti, Senhor, por este culto, por cada um que tenha participado, Senhor, e se há alguma criança, Senhor, enferma, Deus, se há alguma criança necessitando de Ti, Senhor, ou aquela família, Senhor, vá de encontro, Senhor, cura, ó Deus, traga, Senhor, renovo para essa família, Senhor, e continua a cuidar, Senhor, zelar por cada um, Senhor, que tenha assistido este programa, do Pai. Eu já te peço, Senhor, abençoa, Senhor, o resto deste dia, o dia de amanhã, domingo, e também o decorrer de toda a semana, Senhor, esteja com cada um, Senhor, guiando e cuidando, para todo o sempre, meu Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu te peço, te agradeço, amém. Amém, crianças, beijo para vocês, da Tia Lei, fiquem com Deus.